Essas imagens que você tá vendo na tela agora é o OneBernic Win600, o primeiro PC portátil da marca. Tem bastante informação nesse vídeo promocional, a gente já vai analisar frame a frame e também vou passar pra vocês uma data de lançamento. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. E se você quer conversar com outros retro gamers pra entender melhor como esse console vai funcionar, procura aqui na descrição o nosso Discord, lá tem mais de 3 mil retro gamers e uma galera que manja muito mais do que eu sobre computador e tecnologia. Por exemplo, foi lá no Discord que um membro da nossa comunidade, o Bro Underline BR, apresentou pra gente uma falha de design do Win600, que eu vou mencionar um pouco mais pra frente nesse vídeo. Antes, vamos analisar os slides do vídeo promocional. Particularmente, eu achei que a Anbernic investiu mais nesse vídeo, eles fizeram esse efeito do console abrindo, mostrando todas as peças dele. Ele vai usar um chip 3050e, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A tela dele é 720p, muito parecida com a resolução do Steam Deck. Ele vai ter duas cores, uma versão cinza meio prateada, meio metálica e também uma versão branca com botões preto e verde. E ele vai ser um console dual boot. De um lado ele vai poder usar o Windows 10 e do outro boot ele vai poder acessar o SteamOS 3.0, o sistema operacional do Steam Deck. Mas não se engane, esse console não é um substituto do Steam Deck, e sim uma porta de entrada pros PCs portáteis de forma mais acessível pros brasileiros. Nesse slide eles dizem que vai rodar jogos de Steam, jogos de PC, Xbox 360, Playstation 3, 3DS, Playstation 2, Wii, PSP, Nintendo DS, Nintendo GameCube, 64, Playstation 1 e tudo abaixo disso. Eu sei que a gente já fez vídeo aqui no canal mostrando o Win 600 rodando o Playstation 3, rodando o Wii, tudo perfeitamente, mas eu ainda tô cético. Até ter ele em mãos, o que vai acontecer muito em breve, eu já vou mostrar pra vocês umas mensagens que a Amber Nick me mandou. Até ter ele em mãos, eu não consigo acreditar 100% que ele vai rodar Playstation 3. No vídeo que eles postaram, tava rodando muito bem. Tô deixando alguns vídeos sobre o Win 600 aqui na descrição, vai ali dar uma olhada. Vamos voltar a analisar o vídeo promocional. Depois eles colocam aqui algumas imagens de gameplay e eles mostram ali também. Uma entrada de carregamento rápido, a bateria é de 4500 mAh, eu acredito que são duas baterias dessas ali dentro. E também uma das partes mais importantes é, você vai poder remover e colocar a memória RAM e o SSD. Porém, no início do vídeo eu comentei sobre a nossa comunidade do Discord e o bro__br, ele perguntou pro TheFox, o primeiro youtuber do mundo a receber um Steam Deck e poder fazer vídeo sobre ele. O TheFox já tá com o Win 600 dele em mãos, ele recebeu ontem ou anteontem. E o bro__br perguntou pra ele se o tipo de memória RAM é de um canal e ele disse que sim. E isso é um pouquinho ruim, porque quando tem dois canais a performance melhora bastante. Quer dizer que é possível usar dois chips de memória RAM de forma independente, pra não sobrecarregar o computador. Ele vem com 4GB de memória RAM. É relativamente fácil a gente pegar 8GB, abrir ele e trocar ali a memória RAM. Mas, se a Umbernic tivesse colocado um chip de memória RAM soldado na placa e um segundo slot vazio, que a gente pudesse colocar a memória RAM que a gente quisesse, e isso criasse um canal duplo de memória RAM, sem dúvida nenhuma impactaria na performance e melhoraria a nossa experiência. Esse youtuber, o TheFox, já recebeu, muito em breve, o Russ do Retro Game Core, deve estar recebendo também. Eu acho que eu nunca mencionei isso aqui na história do canal, mas eu sou parceiro da Umbernic. E essa semana eles me mandaram essa mensagem. Oi, você aceita envio express? E aí eu expliquei pra ele, falei, olha, envio express, normalmente aqui no Brasil, paga mais taxa. Eu prefiro que você mande pelo envio convencional do AliExpress. E a Umbernic respondeu que o envio convencional é um pouco lento, eles gostariam que eu recebesse o console antes do lançamento, que vai acontecer no início de julho, early July, segundo eles. Ou seja, possivelmente semana que vem, ou talvez no máximo daqui a duas semanas. Eu aceitei e falei, então tá bom, envia aí na versão express, depois eu penso aqui como eu vou pagar essa taxa. Depois eles me explicaram um pouco melhor, esse meu contato dentro da Umbernic pode enviar duas unidades antes do lançamento. E ele me selecionou pra fazer isso. E no final me agradeceu por levar os produtos deles bastante a sério, e falou que eu espero que a gente possa continuar cooperando no futuro. É uma grande honra poder representar a Umbernic assim aqui no Brasil. Mas, como eles já sabem, não é por isso que eu vou ficar só falando bem deles aqui no canal. Eu poderia muito bem vir aqui e ficar falando que eu tô impressionado com tudo que vai ser um grande lançamento, maior que o Steam Deck. E não vai ser. Nem de perto esse console substitui um Steam Deck. O Umbernic Win 600, no melhor dos casos, vai ser muito bom pra rodar jogos indie. Talvez até uns indies um pouquinho mais pesados, elaborados. E também, se for verdade aqueles testes que eles mostraram recentemente, algumas coisas de Wii e Playstation 3. E isso eu tô muito, muito animado pra testar. Eu diria, e não só eu, parte da comunidade lá do meu Discord, diria que ele é um ótimo substituto ao AYN Odin. O console portátil Android mais potente atualmente. Apesar dele não ser Android, seria um ótimo substituto para brasileiros. Porque o acesso seria mais fácil do que comprar um Odin, que é cheio de complicações. Demora meses. Você paga à vista e recebe meses depois. O Win 600, provavelmente, você pode parcelar em seis vezes, comprar no AliExpress, recebe de 10 a 20 dias. Muito mais fácil pra um brasileiro pôr as mãos nele. Agora, vamos falar um pouquinho de preço. No momento da gravação desse vídeo, não tá confirmado. O ideal, o preço ideal, seria menos que 300 dólares. Eu duvido que seja. Eu acho que as chances de ser menos de 300 são muito baixas. De 300 a 350. Não é o ideal, mas eu acredito que é um preço realista. De 400 pra cima, já saiu da realidade de muitos brasileiros. E aí o valor começa a impedir muita gente que quer comprar, de comprar. Mas mesmo assim, será que ele vale a pena? É isso que a gente vai descobrir juntos aqui no canal. Assim que ele chegar, eu vou fazer uma live de unboxing. Aquela conversa que eu mostrei pra vocês com a Ambernic já tem uns 3, 4 dias. O console já tá a caminho aqui de casa. Espero que esse envio express seja mais rápido. Mas qualquer dia desses, eu vou ter meu primeiro PC portátil aqui em casa. Quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Ambernic Win 600. O primeiro PC portátil dual boot da Ambernic. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. E aí E aí E aí E aí